Vou provar que o Papa é Bento XVI. Pessoal, eu sou a Madre Sofia da Sagaraface, sou fundadora das Eremitas Servas da Sagaraface. Hoje eu vou provar pra vocês pelo direito canônico que o Papa continua sendo Bento XVI e não Bergoglio. Então, curta esse vídeo, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo, incluindo vários bergolianos, pra eles levarem na testa, tá bom? E vamos lá! Primeiro, vamos ver por que o Papa é Bento XVI pelo direito canônico e não Bergoglio. Então, a maioria das pessoas falam assim, mas Bento XVI renunciou. Então, vamos ver o que o direito canônico exige para que uma renúncia seja válida. De acordo com o direito canônico, existem dois requisitos muito importantes. O primeiro é que não pode ser uma renúncia forçada. E o segundo deve ser renunciado, tanto o munus, petrino, quanto o ministerium, petrino. Tá bom? Então, guardem isso aí. No cânone 332 do Código de Direito Canônico, parágrafo 2, vocês podem checar lá no direito canônico, que está assim, tá? Estabelece, conforme a edição da libreria Edrice Vaticana, editora oficial do Vaticano, que, se acontecer que o romano pontífice renuncie ao seu munus, para validade se quer que a renúncia seja livremente feita e devidamente manifestada, mas não que ela seja aceita por alguém. Você pode ver aí também, checar em latim. De acordo com a renúncia em latim do Papa Bento XVI, você pode ver no site do Vaticano, né? Lá, ele diz estritamente que ele renuncia ao ministerium. Ele não fala munus, petrino, em nenhum momento. Ele fala ministerium. Então, a gente já tem um problema aí na renúncia do Bento XVI. Mas, eu quero recordar a todos, antes que comecem, ah, foi um engano, ah, ele não sabia. Não, não tem isso. O Papa Bento XVI, ele tem mais de cinco doutorados e é fluente em diversas línguas, incluindo latim, que foi a renúncia dele, foi feita em latim. Então, ele é fluente tanto em latim quanto em português também, tá, gente? Então, ele quis invalidar a renúncia dele. Ele quis invalidar. Porque um doutor, como o Papa Bento XVI, maior teólogo vivo, que conhece amplamente o que a igreja diz, ele não erraria, porque ele sabe o que ele está fazendo, tá bom? Se ele quisesse renunciar, ele deixaria claro que ele renuncia ao munus, petrino, e ponto, acabou. Mas não foi isso que aconteceu. Então, sem ele ter renunciado ao munus pelo direito canônico, é inválida a renúncia. A renúncia inteira é inválida a partir disso. O segundo ponto importante é a máfia de Santigallen, que foi um compô para tirar o Papa Bento XVI do poder. Daí você vai me dizer, isso você não pode provar, Madre. Isso não existiu, isso é teoria da conspiração, isso não é provado. Isso é só uma teoria. Né, bergolianos dirão assim. Mas eu posso sim provar, porque o próprio cardeal Godefried Daniels, que admitiu pertencer à máfia de Santigallen, tanto em sua biografia, no livro da sua biografia, Antes da Morte, ele diz assim numa entrevista. A grupo de Santigallen, que é um nome de daftes. Mas, em geral, nós somos de nós mesmos e de uma grupo de máfia. Cardenaal Daniels praat voortzorst over de geheime groep van kerkleiders waar ele to behoorde. Ele fazia de Basilicão de Coelberg, onde seu biografia foi forrestado. Vanaf 1996, E aí, a grupo de Kaulberg, a grupo de Kaulberg, E aí, que organizou ela em seu nome de feira e o seu socorro com o João José Braatzinger, que, que, ele, naquele reino de reino de Paulo, que é o segundo reino de Paus Johannes Paulus II. A partir de maio de paus Johannes Paulus II. E aí, a partir de maio de piscop800, um par de kardinal, um nome de que, para o nome de R$ 109, um 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 nome de R$ 109, Então você vê que existe a máfia de Santigalem. E de acordo com o direito canônico, lembram do direito canônico? Então, de acordo com o direito canônico, uma renúncia forçada é inválida. Vou até voltar aqui no trechinho que fala, né? Se requer que a renúncia seja livremente feita. Livremente feita. E foi uma renúncia forçada dada a máfia de Santigalem. Isso invalida completamente a renúncia do Papa Bento XVI. E o que acontece, então? Se invalida tudo, o Papa é quem? Bento XVI. Mas aí você vai me falar, mas e o Bergoglio? Como é que você me prova que ele não é Papa? Quer dizer que a gente tem dois Papas em ação? Porque, afinal, teve lá o conclave. E agora? Então, vamos lá. O primeiro ponto em relação à eleição inválida de Bergoglio, ou seja, o conclave inválido que elegeu Bergoglio, é justamente a questão de que o Papa é Bento XVI. Porque você não pode convocar um conclave enquanto o Papa estiver vivo. Se ele não renunciar e ele estiver vivo, ele não renunciou, ele é o Papa. Ele está vivo. Você não pode convocar um outro conclave. Se não, a partir desse momento, aquela pessoa, no caso Bergoglio, passa a ser um antipapa. Ele passa a ser um antipapa. Porque ele está em choque com o verdadeiro pontificado. Tá certo? Que é o de Bento XVI. Então, temos aí que Bergoglio é um antipapa. O segundo ponto é a máfia de St. Gallen. Por quê? Porque o Papa João Paulo II, ele no seu documento Universo e Dominique Gregis, diz Os cardeais eleitores, abstenham-se, além disso, de todas as formas de pactuação, convenção, promessa ou outros compromissos de qualquer gênero que os possam obrigar a dar ou negar o voto a um ou a alguns. Se isto, realmente, se tivesse verificado, mesmo que fosse sob o juramento, decreto, que tal compromisso é nulo e inválido, e que ninguém está obrigado a observá-lo. E desde já, comino a pena de excomunhão lati-sentence para os transgressores dessa proibição. Ou seja, vamos concluir, então, de acordo com o Papa João Paulo II, que todos os cardeais, incluindo o próprio Bergoglio, que elegeram ele, que fizeram essa compactuação, a máfia de St. Gallen, estão todos, todos excomungados. Tá certo? Estão todos excomungados. Mas aí você vai me falar, o que é excomunhão lati-sentence? Afinal, não teve nenhum documento de nenhum bispo, de nenhum cardeal, de nenhum isso e aquilo, falando que eles estão excomungados. Então, como é que você pode chegar e falar que eles estão excomungados, Madre? Então, eu posso falar pelo direito canônico. O que é a excomunhão lati-sentence? A excomunhão lati-sentence é uma excomunhão automática. Ou seja, não é necessário um processo para ocorrer. Normalmente, as excomunhões, elas têm um processo dentro da igreja, até que, então, se declare aquela pessoa excomungada, daí tem toda uma parte formal, etc. Não é o caso da excomunhão lati-sentence. Pois, ela já está tão unida ao direito, a lei que é automático, tal sentença, por haver sido cometido determinados delitos, que o direito canônico também define, no cânon 1364, onde ele diz assim, O apóstota da fé, o herege ou o sismático, incorre em excomunhão lati-sentence, salvo as prescrições do cânon 194, parágrafo 1, número 2. Além disso, o clérigo pode ser punido com as penas mencionadas no cânon 1336, no parágrafo 1, número 1, 2 e 3. O Papa João Paulo II acrescenta em seu documento justamente as penas de excomunhão lati-sentence aos cardeais clérigos, que tenham qualquer forma de pactuação para eleger um Papa. Sendo assim, vamos ver quais são as penas de tal excomunhão que vão se aplicar a estes cardeais da máfia de St. Gallen e ao próprio Bergoglio. No cânon 1336, parágrafo 2, diz As penas expiatórias lati-sentence só podem ser as enumeradas no parágrafo 1, número 3. E este nos diz sobre as penas no número 2. Então, o número 3 fala das penas no número 2, tá? Do mesmo cânon que diz Privação do poder, ofício, cargo, direito, privilégio, faculdade, graça, título, insígnias, mesmo meramente honoríficas. Sabendo destas penas, Bergoglio não é Papa pela perda do ofício, cargo, direito, etc. Daí vocês podem colocar um pouquinho mais para trás do vídeo, vocês vão ver todas as penas que caem no Bergoglio que eu acabei de citar agora há pouco. E por consequência, por consequência, ele não retém nem o munus, nem o ministérium petrino da sucessão apostólica, pois está privado do poder que é cabido somente ao romano pontífice. Ou seja, tem gente que fala, não, olha, o Bento XVI, o Papa Bento XVI, ele tem o munus, mas como ele renunciou ao ministérium, então o Bergoglio, ele tem o ministérium. Gente, não existe isso. Vocês estão vendo pelo direito canônico, não existe isso. Porque você não pode fazer uma renúncia só de uma parte. Você ou renuncia tudo, ou você não renuncia nada. E no caso do Bento XVI, ele não renunciou nada, porque estou completamente inválido, como vocês viram. Tá certo? Então, o Bergoglio, ele não tem nem o munus, nem o ministérium. Esqueçam isso. E se você ver isso em algum lugar, está errado, completamente errado. Daí tem alguns que vão falar, ah, mas isso já faz muito tempo, essa questão aí do conclave, etc. Faz muito tempo. Então, como não foi aberto nenhum processo, então já é válido. Não, não é isso que diz o Código de Direito Canônico. Porque uma excomunhão, como eu disse, a excomunhão latissentense, ela é uma excomunhão automática. Ela não existe um processo, nem uma declaração formal. Então, todos eles estão excomungados latissentense, automaticamente. Então, Bergoglio não é papa. Nunca foi e nunca será dado tudo isso que vocês estão vendo. Tá bom? Então, fechamos aqui o porquê, canonicamente, Bergoglio não é papa. E saibam que, se não fosse pelo próprio conclave, ele também estaria abaixo de tais penas de excomunhão por causa das suas heresias. Como, por exemplo, Pachamama. Por exemplo, arienismo, que eu já falei isso num vídeo a respeito, no vídeo Santo Antão critica Bergoglio. Lá vocês podem ver que eu falo sobre a heresia ariana que o Bergoglio comete, entre tantas outras heresias, em Amores Letícia, entre tantos outros. Só por tudo isso, só por todas essas heresias, ele está totalmente excomungado e não é papa. Viu como não tem saída? Essa aqui é a questão. Não tem saída. Ele não é papa. O papa continua sendo Bento XVI e não adianta o que quer que queiram falar. O papa é Bento XVI pelo direito, pelo direito canônico da igreja católica apostólica romana. Se você é católico apostólico romano, você segue o direito canônico. Tá certo? E se você segue o direito canônico, então você tem que aceitar como sumo pontífice o papa Bento XVI, porque pelo direito ele é o papa e não o Bergoglio. E todo aquele que estiver com o Bergoglio, também pelos ensinamentos da igreja, incluindo São Tomás de Aquino, eu já falei sobre isso também num vídeo sobre missas heréticas, todos que estiverem com o Bergoglio estão excomungados e em pecado de heresia, ou seja, pecado mortal. E se morrer hoje vai tudo pro inferno, porque tá tudo excomungado, ou seja, fora da comunhão da igreja e tudo que desligais na terra será desligado no céu, então vocês já sabem. E o que é o código de direito canônico, se não as leis que regem a igreja? Então, pelas heresias, o próprio Bergoglio já estaria excomungado, dado o cânon 1364. Então, de qualquer maneira, ele não é papa, tá certo? Agora, sabendo que Bento XVI é o papa legítimo, a ele dado o munos, que o fez ter na terra o poder ordinário, supremo, pleno, imediato, universal, que pode sempre exercer livremente, isso tá escrito no código de direito canônico, no cânon 331, sobre o romano pontífice, tá? E que a ele, Jesus, deu todo o poder na igreja para confirmar os irmãos na fé, Lucas 22, 32. Então, o munos e ministérium permanecem retidos nas mãos do nosso querido papa Bento XVI, dado uma renúncia inválida, que o faz permanecer como o romano pontífice, dado a invalidez de tal renúncia, tá certo? Então, de nenhuma maneira, Bergoglio poderia ter o ministérium e exercer um pontificado a quatro mãos. Eu tô falando isso por causa que tem gente aí batendo que é um pontificado a quatro mãos. Ou seja, Bergoglio faz com as suas duas mãozinhas o ministérium, o outro faz com as duas mãozinhas o munos. Isso é impossível, não existe pontificado a quatro mãos, tá legal? Então, existe um que é o papa, e esse é o Bento XVI, de acordo com o direito canônico da igreja católica apostólica humana. Sendo assim, Bento XVI é o sucessor de Pedro, vigário de Cristo, escolhido por nosso Senhor para nos guiar nesse tempo aí do fim dos tempos. Ele, eu já falei isso em vídeo também, ele é o exemplo de mártir moral para a igreja remanescente, tá certo? Então, devemos rezar muito pelo papa Bento XVI, porque ele sofre muito, muito mesmo. Devemos estar aí juntos do verdadeiro papa, juntos de Cristo do verdadeiro papa, e o verdadeiro papa sempre irá falar de Cristo, elevar o pensamento das pessoas a Deus, tá certo? Então, a nossa confiança está no nome do Senhor que fez o céu e a terra, tá certo? Então, eu convido vocês a terem o kit da igreja doméstica para auxiliar vocês aí nas suas igrejas domésticas, né? Para vocês conseguirem manter a fé viva, tendo o Manual do Sagrada Face, uma estampa do Papa Bento XVI para você não se esquecer de rezar por ele, tá certo? E também a Hora Santa, um aspersor, enfim, dá uma olhada aí no link na descrição desse vídeo da loja Sagrada Face. Então, Deus os abençoe, rezemos pelo Papa Bento XVI, ele precisa de nossas orações e espalhe esse vídeo para que quem quer que esteja com dúvida possa ver a verdade. E aqueles que são cabeça dura, então, vão ficar sem chão, mas, com a graça de Deus, se eles aceitarem a verdade, lembrem-se disso, se, por causa que todos são livres e inteligentes para fazer suas escolhas. E haverá muitos que vão escolher a falsa igreja. Mas aqueles que abraçarem a verdade, estes vão ter o consolo do próprio Senhor, tá bom? Então, Deus os abençoe e salve Maria!